Olá a todos, bem-vindo ao UFMT de Portas Abertas. Agora a gente vai dar início à palestra A Tecnologia e o Futuro do Direito, com a professora Sandra Negri. Sandra Negri é uma professora e pesquisadora, mestre em Direito e doutora em Administração, conselheira do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMT, o CONCEP, conselheira da Editora da UFMT, pesquisadora da UFMT-CNPQ, escritora, mediadora judicial, coordenadora do Núcleo de Pesquisa Direito Araguaia, no PEDEA, presidente do IBRAJUS. Tem uma indicação para o Prêmio CAPES de Tese em 2020, avaliadora de produção científica em congressos e periódicos. Possui cursos de aperfeiçoamento e pesquisa internacional na Espanha, Portugal e Itália. Professora honorária de la Faculdade de Direito e Ciências Políticas da Universidade Inca Garcilaso de la Ferra, no Peru. Agora, a gente vai passar o vídeo do curso de Direito de Araguaia. Olá, eu sou a professora Isabelle, eu sou professora e atualmente coordeno o curso de Direito do Campus Universitário Araguaia. O nosso curso está situado na cidade de Barra do Garças, uma cidade que está bem na divisa dos estados de Goiás e Mato Grosso. Uma cidade que possui diversos e inúmeros atrativos para se viver. O nosso curso possui 11 anos de existência e, nesse tempo, nós construímos uma estrutura curricular altamente comprometida com as exigências do MEC, mas também com as exigências do mercado de trabalho, mas sem abrir mão da formação humanista de nossos alunos. O corpo docente do nosso curso é altamente qualificado. 70% de doutores, 20% de mestres, mas que são quase doutores, e 10% de mestres. O curso é ofertado em, no mínimo, 10 semestres e, no máximo, 15 semestres. Então, o seu prazo mínimo e máximo vai para que o aluno se forme. O curso conta com professores envolvidos com ensino, pesquisa e extensão, em que, onde a nossa maior preocupação é o ensino direito atrelado à prática, com elevada responsabilidade social. Então, portanto, fica aí o convite para que estudem conosco. Saibam que serão recebidos por uma equipe altamente comprometida, engajada com a qualidade do ensino, com a formação jurídica e com a formação cidadã. Olá! O Núcleo de Práticas Jurídicas, o curso de graduação em Direito, tem como objetivo desenvolver as atividades de estágio que são necessárias para a formação dos bachareis e das bacharelas em Direito e prestar o serviço de atendimento jurídico à comunidade hipossuficiente de Barra do Graças. É aqui, neste laboratório, que os alunos e as alunas, após terem cursado uma série de disciplinas teóricas, vêm para vivenciar na prática esses conhecimentos que foram adquiridos e construídos ao longo do curso. São, portanto, os alunos e as alunas que prestam esse serviço de atendimento, o SAGE, sobre a supervisão dos professores e das professoras de estágio. O atendimento é gratuito e é prestado majoritariamente nas áreas cível, criminal, trabalhista e previdenciária. Por conta da pandemia e do protocolo de biossegurança adotado pela Universidade, no momento nós estamos desenvolvendo as atividades de maneira virtual, ou seja, tudo de maneira remota. Caso você tenha interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, nós sugerimos que acompanhe nossas páginas na rede social, no Facebook, na página do NPJ.co.fmt e no Instagram, e é arroba npj.co.fmt. Lá vocês também vão encontrar algumas informações, até uma cartilha dos requisitos, para, então, ser usuário do SAGE, desse serviço de atendimento jurídico. Qualquer dúvida ou uma outra informação, pode entrar em contato nas redes sociais, ou também nos nossos endereços eletrônicos. Olá, eu sou Sandra Negri, professora aqui do curso de Direito da UFMT do Araguaia. Nós temos aqui um núcleo de pesquisa especializado no direito aplicado na realidade. Aqui, eu coordeno o Nupédia, juntamente com 52 professores, que são pesquisadores aqui da nossa UFMT e professores convidados brasileiros e estrangeiros. Nós temos alunos, bolsistas, nós temos pesquisa de ponta para você fazer com a gente. Venha nos conhecer, nós estamos aqui na página da UFMT e também no Instagram. Lá no Instagram, nosso endereço é Nupédia, underline UFMT. A gente se vê, até breve. Olá, meu nome é Adam, eu sou professor do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário do Araguaia. Eu estou aqui para apresentar a vocês um pouquinho dos projetos de extensão do nosso curso. O primeiro projeto que eu apresento é o projeto Rede de Proteção à Mulher, também eles por elas. Esse projeto tem por objetivo integrar as diversas instituições públicas e privadas da região de Barra do Garças no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. O outro projeto de extensão do nosso curso é o projeto Direito Trabalhista e Pandemia. Esse projeto tem por objetivo estudar a legislação trabalhista, questões psicoemocionais e tecnológicas relacionadas à situação laboral e o cenário atual da pandemia de Covid-19. Também temos o projeto Pandemia nas Prisões, monitoramento e aquisição de recursos para enfrentamento da Covid-19 na cadeia pública de Barra do Garças e centro de detenção provisória de Pontes e Lacerda. Esse projeto de extensão tem por objetivo captar recursos para aquisição de máscaras, produtos de higiene para os reeducandos, além de monitorar semanalmente e construir uma base de dados sobre a situação sanitária dos estabelecimentos prisionais. E, por fim, nós temos o projeto Saber Direito a... Olá! Olá! Então, agora a gente vai passar a palavra para a professora Sandra. E lembrando que, se as perguntas se houverem, serão respondidas após a apresentação da professora Sandra. Gabriel, muito obrigada pela apresentação. Obrigada por colocar para nós o vídeo de apresentação do nosso jovem curso de Direito, que só tem 11 anos, não é? Aqui no Araguaia, da UFMT do Araguaia. Gabriel, se você puder e quiser, obviamente, vamos colocar os slides? São poucos, né? Vamos lá! Obrigada! Obrigada! Então, vamos conversar um pouquinho sobre a UFMT e o curso de Direito aqui do Araguaia, que tem um núcleo de pesquisa aplicada, núcleo de direito, um núcleo de pesquisa em direito, que é aplicada. E eu já digo o que significa aplicada. Vamos para o próximo, Gabriel. O próximo slide. Vamos ver o que ele traz para nós. Pronto! Esta é a imagem do nosso Nupédia. A ideia é de que nós façamos aqui pesquisas para o futuro, por isso que a nossa deusa Pemes está, assim, um pouco estilizada, porque nós queremos que as nossas pesquisas, elas consigam mudar o status quo, consigam mudar a nossa realidade para o futuro. Que realidade é essa? Que realidade é essa? Nós já vamos ver. O próximo. Esse é o símbolo, então, que remonta e nos leva ao Poder Judiciário Brasileiro e ao serviço de justiça. Então, o serviço de justiça no Brasil não é oferecido somente pelo Poder Judiciário, é também oferecido por outros lugares a serviço do Poder Judiciário Brasileiro e disso eu falo também daqui a pouquinho. Próximo. Então, pronto, nós temos o Nupédia, que é um núcleo de pesquisa aqui da UFMT do Araguaia. Significa dizer o seguinte, veja, nós temos aqui na UFMT como um todo, não é? Nós temos mais de 2 mil professores aqui no Araguaia, em Cuiabá, em Sinop, na Várzea Grande. De todos os cursos, de todos os institutos e faculdades, nós temos em torno de 2 mil, passa um pouquinho, de 2 mil professores. Todos esses professores que queiram, eles podem fazer pesquisa, pesquisa. Então, o professor de física faz pesquisa, o professor de computação faz pesquisa, o professor de matemática, de biologia e o professor de direito. Quando a pesquisa de um curso está organizada com um viés ou com um cenário ou com um vetor já determinado, então, esses vários professores, esses vários projetos de pesquisa se unem, se agregam, formando um núcleo de pesquisa. Ok? Próximo. Então, vamos contextualizar. O que você achou da minha cortininha? Foi um acidente, só para lembrar. Então, vamos contextualizar o Nupédia. O Nupédia, ele é um núcleo de pesquisa que olha para a teoria e olha para a prática. Para nós, no Nupédia, a pesquisa valorosa é aquela que consegue mudar a realidade, ou que pretende mudar a realidade. Não só a pesquisa que fica no mundo das ideias, das teorias, não é? Então, aqui no nosso Nupédia, onde você já está convidado para ser pesquisador, e você pode ser do curso de matemática, pode ser do curso de geografia, pode ser do curso de administração, pode ser do curso de línguas estrangeira, pode ser de... Enfim. Todos são bem-vindos. E eu já explico por quê. No núcleo de pesquisa aqui do Araguaia, no nosso Nupédia, que é de todos nós, nós temos, então, vários projetos de pesquisas ligados ao Nupédia. O Nupédia, ele pode oferecer, além de pesquisa, ele pode oferecer, juntamente com os projetos de pesquisa dos nossos professores aqui do Araguaia e professores convidados, nós temos professores convidados dos Estados Unidos, nós temos aqui da nossa vizinha argentina, nós temos do Peru, nós temos da Espanha, Portugal e da Itália. Então, nós temos vários professores, além dos nossos professores aqui do curso de Direito do Araguaia. Então, o Nupédia é maior do que o curso de Direito, ele fala com todos os cursos aqui do Araguaia e da UFMT todinha. Então, todos os professores do curso, de qualquer curso da UFMT, podem ser nossos pesquisadores conosco aqui no Nupédia. E qualquer aluno, de onde ele estiver, aluno da UFMT, pode ser nosso também pesquisador. E aluno de fora da UFMT também pode, professor de fora da UFMT também pode. O que o Nupédia tem de diferente? Ele quer olhar a teoria, entender a teoria e aplicar na realidade para mudar a realidade do serviço de justiça que o Brasil oferece para o cidadão. Ok? Próximo. Então, olha só, qual que é a nossa ideia? É estudar o fenômeno jurídico, o fenômeno, e entregar, a partir do estudo desse fenômeno, uma ferramenta ou modelos de gestão, modelos de administração. Para quem? Para o nosso pesquisador e para o público que precisa do serviço de justiça. Então, como pesquisadora aqui da UFMT, eu também participo de outros grupos de pesquisa fora do Brasil e fora da UFMT. Um destes grupos é lá da Universidade de Brasília, da UMB, onde é um grupo de pesquisa de ferramentas jurídicas. Nós estudamos lá gestão, administração do poder judiciário e também estudamos inteligência artificial. Estudamos lá e estudamos aqui também no Nupédia. Próximo. Então, pronto, olha, a ideia do Nupédia é mudar o status quo. Status quo é uma frasezinha em latim que aqui para o curso de direito e para todos os cursos de direito do Brasil quer dizer o agora, o estado de agora. Nós queremos mudar o estado de agora. O serviço de justiça oferecido pelo poder judiciário ou pelos cartórios extrajudiciais ou pelos escritórios de advocacia ou pela defensoria pública ou pelo ministério público é serviço de justiça. Percebeu só? Então, nós vamos pesquisar serviço de justiça em vários lugares. Pronto, está quebrada a primeira ideia antiga de que o serviço de justiça é oferecido só pelo poder judiciário. Não é e não é mesmo. E já faz muito tempo. Nós também queremos mudar o status de agora, o status quo antigo de sala de aula. Como que nós entendemos e aprendemos no curso de direito. Então, nós vamos estimular startups, nós estamos pesquisando para trazer anjos investidores para as nossas startups aqui do nosso Nupédia e você então pode vir trabalhar com a gente. E por falar em trabalhar, os alunos pesquisadores, eles podem ter bolsas de pesquisa, não é? As bolsas, elas vêm da própria UFMT ou da FAPEMAT, que é a fundação aqui do estado de Mato Grosso, que nos oferecem algumas bolsas. Então, o nosso aluno do Nupédia pode ter a possibilidade de receber uma bolsa. Receber em dinheiro uma bolsa, um valor para pesquisar conosco. Isso é muito importante, nós nos acostumarmos a pesquisar com pagamento, porque aí nós temos um compromisso ainda maior, que é oferecer aquelas ferramentas e aqueles modelos que eu me referi ainda agora, não é? Quem que pede essas ferramentas e esses modelos de gestão ou modelo de aplicação do serviço de justiça? O cidadão comum, o homem médio comum, o afegão médio, que nem precisa entender de serviço de justiça, precisa receber um serviço de justiça rápido ou célebre e efetivo. Ok? Próximo. Então, olha, como eu disse, nós temos aqui no Nupédia vários projetos de pesquisa já trabalhando e também projetos de extensão já trabalhando com a ideia de mudar a forma de fazer o serviço de justiça. O primeiro que eu gostaria de apresentar a todos é o direito sistêmico, não é? O direito sistêmico é um projeto de pesquisa que funciona dentro do Nupédia, que quer pesquisar e já está fazendo isso, não é? O Nupédia nasceu em 2020, a maioria desses projetos, esse é o primeiro serviço, o primeiro projeto que é direito sistêmico, ele vai até o ano que vem e depois ele continua, porque nós vamos renová-lo. Do que trata o projeto de pesquisa direito sistêmico, que funciona dentro do Nupédia? O direito sistêmico é uma forma de ver os conflitos humanos trazidos para dentro do poder judiciário com olhos diferentes. Nós gostaríamos de ajudar a solucionar esse conflito humano trazido para o poder judiciário de forma definitiva. Ora, como nós fazemos para resolver um problema, um conflito entre seres humanos de forma definitiva? É isso que esse projeto quer trazer apontamentos, quer trazer soluções. Só para você lembrar junto comigo, Gabriel e todos que estão aqui nos vendo, vários conflitos humanos são repetidos no poder judiciário brasileiro. O exemplo mais cristalino de todos são os conflitos de direitos de família, os conflitos bancários, os conflitos que envolvem tributos, os conflitos que envolvem indenização, os conflitos que envolvem relações de trabalho. Esses conflitos especificamente, esses conflitos especificamente, eles são repetidos. O mesmo ser humano pode entrar com N processos de família. Só o processo que cuida de pensão alimentícia pode nascer uma vez por mês. Ou porque atrasou o pagamento, ou porque não pagou, ou porque pagou de forma incorreta. E também os processos que envolvem direito de visita, ou então a guarda dos fios. Todo mês, toda semana, nós temos novos conflitos. Isto faz da justiça da vara de família a que mais apresenta repetição de processos. Então o direito sistêmico quer estudar por que isso se repete, por que essas repetições e por que o juiz ou os advogados não conseguem ou não querem resolver de forma definitiva. Então, próximo. Nós temos dentro do nosso projeto de direito sistêmico aqui no Nupédia, o doutor Sam Storch. Eu trouxe só a imagem dele para fazer cenário, porque ele é um juiz de direito lá do Tribunal de Justiça da Bahia, que desde 2006 estuda direito sistêmico e ele consegue aplicar as regras do direito sistêmico com conflito entre seres humanos. Ele consegue resolver conflitos sem precisar de sentença em 98% dos casos. O que esse juiz faz de diferente foi por isso que o Nupédia foi buscar esse juiz para nos contar como é que faz. O doutor Sam Storch tem canal no YouTube, tem Instagram e também está aqui conosco no Nupédia. Então ele é doutorando lá pela PUC de São Paulo, ele é o pioneiro no Brasil e no mundo com a abordagem sistêmico-fenomenológico das constelações familiares. Constelação familiar é um ponto do estudo dos psicólogos, um ponto do estudo dos psicanalistas. Ele é um ponto do estudo da filosofia e tem no filósofo alemão Bert Hellinger o seu precursor. Então, a partir de Bert Hellinger, nós vamos entender como os conflitos humanos se repetem e como nós podemos resolver definitivamente. Pode colocar o próximo? Pode voltar, Gabriel, fazendo uma gentileza? Obrigada. Junto com o professor Sam Storch, que é professor de mestrado, que é professor de pós-graduação, que também oferece vários cursos lá pela internet. Junto com o professor Sam Storch, nosso pesquisador aqui do Nupédia, nós temos outras pessoas e eu gostaria de verbalizar o nome. Uma pesquisadora nossa é a professora mestre em psicologia, psicóloga Vera Boing. Ela é lá de Curitiba, no Paraná, ela presta assessoria como psicóloga em várias empresas no mundo, aplicando a constelação familiar, aplicando o direito sistêmico. Ela oferece, então, consultoria do Boticário, no Brasil, da Coca-Cola, no Brasil, da Peugeot, da Renault, enfim. E assim vai para o mundo afora. Uma parte dos meses do ano, ela trabalha em Portugal e na Espanha. Uma outra pesquisadora nossa desse projeto do direito sistêmico é a professora Bianca Carvalho, advogada, professora, pesquisadora e aplica o direito sistêmico e a constelação familiar no escritório de advocacia. Então, olha, é uma nova forma de advogar. E a gente conta tudo isso nos nossos encontros aqui no NUPED. Uma outra pesquisadora é a professora e advogada Fabiana Quezada. Ela é da OAB de São Paulo, está aqui conosco. A professora Ieda Rodrigues, ela é psicóloga aqui na Barra do Garças. Ela aplica as constelações familiares no consultório e aí ela coloca para nós as experiências que ela tem. A Lauana Galo é lá do Paraná também advogada, mediadora do CNJ e aplica os requisitos e as regras do direito sistêmico e das constelações familiares como Bert Hellinger fazia. O doutor Adriano Romero da Silva é juiz federal do trabalho aqui do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho, da 23ª região que aqui de Mato Grosso aplica direito sistêmico na sala de audiência. E a doutora Eulice Jaqueline Chiruli é juíza de direito aqui do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que também é nossa pesquisadora. E junto com essas pessoas que eu acabei de verbalizar, nós temos mais 14 alunos de dentro da UFMT e de fora da UFMT. Quem pode pesquisar neste grupo aqui no Nupédia? Alunos de psicologia, alunos de filosofia, alunos de administração, porque dá para aplicar isso nas empresas, nas famílias, dá para aplicar isso em sala de aula. Então, todos estão aqui já convidadíssimos para o projeto de pesquisa de direito sistêmico. Vamos ver o próximo projeto ligado aqui no Nupédia? Está no próximo slide. Pronto, está aqui, ó. Inovação na Justiça, Inteligência Artificial e a Advocacia 4.0. Pronto, com este projeto nós queremos fomentar, estimular a mudança de postura do advogado, a mudança de postura do aluno, a mudança de postura do professor. Deixar o direito medieval para a Idade Média. Agora, inovação na Justiça, Inteligência Artificial, como que funciona essa nova forma de advogar? Ah, professora Sandra, não tem muita forma de advogar, advogar é sempre a mesma coisa. Não, não é. Então, a Inteligência Artificial nos mostra, e nós temos parceria lá com a UNB, nós temos, por exemplo, o pai do projeto Victor, que é o professor Peixoto, Fernando Hartmann Peixoto, lá da UNB, que é nosso consultor aqui do Nupédia. Ele e a equipe dele formaram a primeira inteligência artificial que funciona lá no Supremo Tribunal Federal. O que ela faz? Como faz? Que tipo de trabalho executa? Tudo isso nós estudamos aqui no Nupédia também. E para quem quer ser advogado no futuro, depois da formatura no curso de direito, nós já vamos dizer, a advocacia de Rui Barbosa, aquela advocacia de bancada, de escritório, com placa na porta, morreu. Essa não existe mais. A que interessa é aquela advocacia 4.0, que ensina, que busca startups para ajudar empresas, instituições financeiras e instituições de pesquisa e de ensino. Exemplo, nós, há poucos dias, fizemos entrevistas com a advocacia 4.0, que funciona na Islândia, que funciona nos Estados Unidos e na Austrália. Nós temos, então, pesquisa de advogadas que se juntaram com psicólogas e psicólogos e estatísticos que estudam inovação para contratos. Por exemplo, contratos bancários ou contratos de serviços, vários serviços jurídicos. O contrato conversa com o contratante. O contrato faz simulação de taxa de juros, de aplicação financeira. Estes são contratos ou são serviços ou produtos que é oferecido pela advocacia 4.0. Nós estudamos isso aqui. A inovação na justiça, inteligência artificial e a advocacia 0.0 leva o nosso pesquisador para os tribunais, como já levei vários dos nossos pesquisadores para dentro do STJ e para dentro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, para dentro do gabinete do juiz, para entender como é que se faz justiça 4.0 com a advocacia 4.0. O próximo slide, por favor. Dá para retornar um, por favor? Eu achei que estava... Ok. Vamos falar da inovação. Gostaria de dizer alguns nomes que trabalham aqui nesse projeto de inovação. A nossa professora doutora Isabel Batista, que é a nossa coordenadora aqui do curso de Direito da Araguaia, está conosco. A professora Heitor Ferreira, que é da Universidade Federal de Rondonópolis. A especialidade dele é estatística, não é? É projeção de cenários. Nós temos o professor Linder Cândido da Silva, fez pós-doutorado em Harvard, em computação, inteligência artificial e computação. Então, ele nos ensina machine learning. Então, ele está conosco para dizer como isso funciona. Nós temos o professor e também juiz federal Antônio César Bochinec, que é do Tribunal Regional da Quarta Região, juiz de direito, que aplica inteligência artificial. A doutora Cristiane Pedron, que fez doutorado lá em Lisboa, que trabalha conosco também em inovação. O professor doutor Danilo Konda, que é professor doutor lá das engenharias, aqui conosco trabalhando em direito. O professor doutor José Eduardo Starópolis, que é lá de São Paulo. A especialidade dele é estatística, matemática e estatística. O professor doutor Leonel Góes de Oliveira, que é lá do Tribunal de Justiça do Ceará. A especialidade dele é jurimetria. Então, os números, os dados, trabalhando para a jurimetria. O professor doutor Pedro Miguel Correia, lá de Lisboa. Ele estuda gestão e inovação. E o professor Miguel Romão, lá também na Universidade de Lisboa, em Portugal. E depois deles, vários alunos, vários ex-alunos do curso de direito, que estudam conosco aqui, inovação, inteligência artificial e advocacia 4.0. Nós vamos oferecer modelos de trabalho, ferramentas de trabalho, para você que é curioso, para você que é pesquisador. O próximo, o próximo projeto de pesquisa aqui dentro do Numpedia, é gestão da justiça. Governança do poder judiciário, isso é bem administração, isso é bem gestão, a governança produzindo valores públicos exponenciais. Para falar da gestão da justiça, eu vou pedir o próximo slide, que tem a ver com esse nosso projeto. Está vendo? Eu trouxe um pouquinho de cada coisa, de cada um desses projetos, para te convidar, e para te estimular a estar aqui conosco pesquisando. O poder judiciário brasileiro experimentou, nos últimos 100 anos, várias formas de gestão. Hoje, quem diz como funciona a gestão do gabinete, da sala de audiência e do grupo de trabalho, da gestão de cada uma das 14 mil unidades judiciárias do Brasil, é o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. E hoje, o que nós estimulamos, por conta do CNJ, é a gestão em governança. Mas nós já experimentamos só a hierarquia, a hierarquia de Weber, a gestão profissional, e agora nós experimentamos a governança em valor público. Quais são os valores públicos que são entregues para o cidadão quando temos um serviço de justiça? Confeccionado pelo poder judiciário ou fora do poder judiciário? Próximo slide vai dar um cenário para nós desses valores públicos. Olha, aqui são os valores públicos do planeta Terra. Os valores dos serviços públicos do planeta Terra. Quem trouxe essa figura para nós, esses oito valores, é o professor Zegger van der Waal, lá da Holanda. O professor Zegger van der Waal, ele conversa com a gestão pública, e também com a gestão da justiça, e diz para nós que existem cinco valores partilhados, e cinco valores exclusivos da administração pública. Então, valores partilhados com as empresas. O que nós temos? A accountability, que é a prestação de contas com responsabilidade, a expertise ou perícia, a confiabilidade, a efetividade e a eficiência. Aqui, do serviço público, que seja de água, luz, telefone ou serviço de justiça, nós temos a legalidade, a incorruptibilidade e a imparcialidade. Então, nós vamos ficar com esse legalidade, incorruptibilidade e imparcialidade para olhar para dentro do serviço de justiça. A partir do professor Zegger van der Waal, que nós estudamos, lemos o livro dele no original, e para nós conversarmos aqui nas nossas rodadas de pesquisa, nós temos o próximo slide, que vai mostrar para nós quais são os valores públicos do serviço de justiça. Então, nós temos os oito valores públicos lá do professor Zegger van der Waal, mas no Brasil nós temos vinte e um valores públicos, que são entregues quando o serviço de justiça é solicitado pelo cidadão. Desses vinte e um, eu coloquei cinco mais dezesseis. Por que que no Brasil é cinco mais dezesseis? Primeiro, porque os valores públicos no Brasil não são criados da cabeça das pessoas. Não, não. No Brasil, os valores públicos são ditados pela legislação. Esses cinco aqui que eu coloquei são valores públicos inscritos e ditados pela Constituição Federal. Lá no artigo 37 da Constituição Federal, nós temos cinco valores públicos que todo serviço público no Brasil, que seja o serviço público de justiça, ou que seja o serviço público de educação, que seja o serviço de energia, de telefonia, todos eles têm que cumprir cinco valores públicos, que nós discutimos aqui no NUPED. Mas nós temos outros dezesseis valores públicos que também são ditados pela lei brasileira, ou que seja pela Constituição Federal, ou pelo Código de Processo Civil. Então, nós temos dezesseis valores. Desses dezesseis valores, olha aí Gabriel e todos que estão nos ouvindo, que estão lá da administração. Oito valores desses dezesseis são de gestão. Funcionam dentro do gabinete, dentro da sala da audiência, com as pessoas que trabalham o serviço de justiça, que seja do estagiário, o auxiliar, o perito, o advogado, o oficial de justiça, o cartorário, todos os que estão envolvidos no serviço de justiça. Então, nós temos cinco da Constituição, oito de entrega, que é lá para o cidadão, lá na entrega do serviço de justiça, que será experimentado pelo cidadão, e oito experimentado pela gestão do serviço de justiça, do poder judiciário. E também dos cartórios extrajudiciais. Ok? Próximo. Pode voltar um para mim? Por favor. O projeto de pesquisa que trabalha a gestão da justiça, ele trabalha também inovação e também a advocacia 4.0. E aqui eu gostaria de lembrar alguns nomes que estão aqui conosco, neste projeto, que é de gestão e valores públicos. doutor William Douglas dos Santos. Quem é do direito sabe bem quem ele é. Quem é da administração também sabe. Doutor William Douglas é cotado para o Supremo Tribunal Federal. Nosso professor associado, pesquisador, tem livros. Ele vendeu mais de dois milhões de livros no Brasil e fora do Brasil. Dois milhões de livros. E ele nos ensina como é essa gestão do poder judiciário que dá certo, que diminui o tempo do processo. Junto com ele, o professor doutor Tomás de Aquino Guimarães, lá da UNB, que é um dos primeiros estudiosos aqui de administração da justiça no Brasil. A doutora Luciana Elmor, lá da Justiça Federal do Rio de Janeiro. A doutora Cristiane Pedron, o doutor Bostinec, o doutor Leonel Rodrigues, que é lá de Brasília também. O doutor Fabrício Bittencourt, da Cruz, que é lá do Paraná, e já foi a ser juiz federal, que aplica no cotidiano esses valores de gestão. E junto com eles, vários alunos, inclusive bolsistas, aqui do Nupédia, que produzem ciência. Próximo slide. O próximo slide, quero contar para você um projeto de pesquisa que existe aqui no nosso Nupédia, que chama Justiça em Compliance e Citizen Relationship Management, ou CIRM. Antes de Compliance estar na moda, nós já estudávamos Compliance na Justiça, no Serviço de Justiça. E CIRM quer estudar o relacionamento entre quem oferece o Serviço de Justiça e o cidadão que recebe o Serviço de Justiça. Justiça em Compliance já tem vários produtos científicos colocados na mídia, vários artigos científicos que podem ser consultados. E, para esse projeto, eu gostaria de lembrar que nós temos dois professores portugueses aqui conosco. nós temos ex-alunos aqui do curso de Direito do Araguaia, que só tem 11 anos, então, são poucas as turmas que já formaram, mas nós já temos, por exemplo, o Lucas Machado, nosso ex-aluno, agora nosso pesquisador. E, junto com o Lucas, nós temos vários alunos, nós temos mais 12 alunos que pesquisam, junto com a gente, Compliance, que agora todo mundo fala, nós já falamos há dois anos, e CIRM, não é? Próximo. Olha, Justiça em Compliance tem esse desenho, eu sou a professora coordenadora, junto com a professora Cristiane Pedron, que é lá de Porto Alegre, vai até 2023, novas posturas do judiciário, ou já aparece aqui para você, se quiser fazer um print, o nosso e-mail do Nupédia, que você pode conversar com a gente. CIRM são poucos os pesquisadores no planeta, então, o CIRM reúne poucos pesquisadores no planeta, um deles é o professor Zegger Van Der Waal, lá da Holanda, não é que eu falei agora, em a mesma. Próximo slide. Um outro projeto de pesquisa aqui do nosso Nupédia, é conduzido pelo professor Tiago Galeão, um professor doutor, que estuda corpo, gênero, e a realidade do poder, em uma perspectiva com o direito. Então, é como as pessoas LGBT e QI+, se percebem, como o direito pode ajudar na inclusão, como o direito pode ajudar, então, na inserção dessas pessoas que necessitam do direito para reajustar a carteira de identidade, o registro de nascimento, a forma de apresentação, não é? Vários advogados pelo Brasil afora trabalham junto com o professor Tiago Galeão e são transgêneros que se apresentam aqui conosco, junto com o professor Tiago Galeão, que faz, então, esse tipo de pesquisa com um apelo social muito grande, não é? Próximo. O próximo slide vai nos mostrar um outro projeto de pesquisa aqui do nosso Nupédia. Vamos ver se aparece aqui. É só para avisar aqui, faltam cinco minutos, tá bom? Ah, pois não. Então, o próximo é da professora Valéria, não é? Não é corpo e gênero, não. Ele, ela, professora Valéria, ela estuda as mulheres encarceiradas no Mato Grosso. E eu me equivoquei aqui, me desculpe. Próximo. Olha aqui o projeto da professora Valéria, ó, o recrudescimento penal encarceiramento feminino na cadeia pública aqui de Nova Chavantina, estudando Nova Chavantina, estudamos, estudamos, então, todo o complexo de mulheres encarceiradas aqui em Mato Grosso. Próximo. Esse é um projeto de pesquisa que trabalha transparência, não é? Projeto de transparência dos municípios aqui de Mato Grosso, é coordenado pela professora Isabelle de Batista e o professor, é nosso pesquisador, Guilherme Tavares, ele é Ministério Público Federal. Aqui também aparece, ó, tá vendo? O e-mail do Nupédia, que você também pode conversar conosco. Próximo. Projeto de extensão. Olha, direito notarial e registral na prática é do professor Wanderson, nosso professor pesquisador associado, que estuda exatamente aquilo que eu falei lá no início. O serviço de justiça já é oferecido fora do poder judiciário, pelos cartórios extrajudiciais. O professor Wanderson estuda isso, não é? e muitas mudanças legislativas que virão, que também mudará a forma de advogar no Brasil. Próximo. Então, pronto. Olha só. O que o Nupédia faz hoje? O Nupédia tem sete projetos de pesquisas diretamente ligados a ele e outros que estão chegando. Próximo slide vai nos contar uma experiência que o Nupédia está fazendo neste momento. Este momento é qual? Junho de 2021. O Nupédia vai fazer uma publicação numa revista A2. Quem é pesquisador sabe que o topo da pesquisa no Brasil é pesquisa A1 e nós vamos publicar na A2. Então, chegando no último degrau, nós vamos publicar um caderno específico, um dossiê específico agora no final de agosto, começo de setembro, que vai tratar de inovação, novas tecnologias e o futuro do direito. É uma junção do Nupédia e do MindGap, um projeto de pesquisa lá do Paraná, do professor doutor Fabrício Bittencourt. Então, como que é o futuro do direito? Nós já vamos publicar nossos primeiros cadernos, o nosso primeiro caderno, com artigos, entrevistas e relatos de experiência agora, no final de agosto, começo de setembro de 2021. Próximo slide. Olha, aqui é a revista Humanidades e Inovação, veja lá embaixo do vídeo, ela é Qualis A2. Então, o Nupédia apresenta o seu primeiro caderno de pesquisa importante, já em revista A2. Todos vocês estão aqui convidados para pesquisar conosco. Próximo. O próximo slide, então, é um convite de pesquisa, Gabriel, e todos que nos assistem estão conosco e que nos verão também no YouTube daqui a pouquinho. O convite de pesquisa é o seguinte, próximo. Próximo slide, tem aqui, olha, nós temos aqui o e-mail do Nupédia, nupédia.ufmt.gmail.com, neste e-mail você conversa comigo, professora Sandra Negri, e eu te digo todas, toda a agenda de reunião de pesquisa, como você pode participar conosco, você da UFMT, aqui do Araguaia, da capital Cuiabá, de Sinop, estudante de direito da Varzea Grande, de todos os lugares do Brasil. Todos vocês são convidados. Nós também estamos lá no Instagram, lá no Instagram o nosso endereço é nupédia underline ufmt. Sempre tem dica, sempre tem editais novos, aliás, agora em julho, junho e julho, nós vamos receber novos pesquisadores aqui para o Nupédia. Então, fique alerta, fique atento, tem edital, você pode, então, se cadastrar e trabalhar aqui conosco. Próximo? O próximo, olha, o meu e-mail particular, sandra underline negre arroba ufmtbr, é o meu e-mail oficial aqui da UFMT, estamos também lá no LinkedIn e você pode conversar conosco, manda e-mail, me chama aqui no Instagram, me chama aqui no e-mail que nós conversamos, eu te dou toda a agenda de reuniões até dezembro de 2021. Próximo? Acho que já estamos pronto, este é o Nupédia, espero que você tenha gostado da minha fala, gostado da proposta do Nupédia e eu espero sinceramente que você esteja aqui conosco, pesquisando com esses 52 pesquisadores do Brasil e de fora do Brasil. É isso, Gabriel, pode encerrar aí os nossos slides, nós voltamos para a nossa sala oficial da UFMT sempre de portas abertas para todos que queiram trabalhar com pesquisa aplicada, porque o direito, né, Gabriel, ele faz parte como a administração das ciências sociais aplicadas, então, só trabalhar com teoria não muda a nossa realidade, nós queremos mudar a realidade, te contar como é que faz isso e nós fazemos isso com pesquisa aplicada, por isso eu te convido a participar conosco aqui do UFMT. Gabriel, temos alguma pergunta? Você tem alguma pergunta? Deixa eu ficar, professora, espera só um pouquinho. É que o chat que está no Zoom não é o mesmo chat da transmissão. Pois não. Vamos ver se nós podemos responder alguma pergunta. Então, professora, teve só o pessoal dando boa noite, não teve perguntas direcionadas. Ah, não há problema, não. Então, eu só me despeço, agradeço ao Gabriel que nos ajudou aqui na sala, espero receber todos que tiverem interesse em pesquisa de ponta de qualidade, não é? já provamos que já estamos num caderno a dois, vamos mudar a realidade com pesquisa de ponta e transformadora da realidade. Gabriel, eu me despeço e agradeço a sua companhia e a companhia de todos que estão lá no WhatsApp nos vendo, no YouTube. Pode entrar em contato comigo que eu respondo no mesmo dia. muito obrigado, eu que agradeço, professora, até mais. Um abraço, até breve. Um abraço. Vamos ver se nós podemos responder alguma pergunta. Não, professora, teve só o pessoal dando boa noite, não teve perguntas direcionadas. Ah, não há problema, não. Então, eu só me me despeço, agradeço ao Gabriel que nos ajudou aqui na sala, espero receber todos que tiverem interesse em pesquisa de ponta de qualidade, não é? Já provamos que já estamos num caderno a dois, vamos mudar a realidade com pesquisa de ponta e transformadora da realidade. Gabriel, eu me despeço e agradeço a sua companhia e a companhia de todos que estão lá no WhatsApp nos vendo, no YouTube. Pode entrar em contato comigo que eu respondo no mesmo dia. Muito obrigado, eu que agradeço, professora, até mais. Um abraço, até breve. Um abraço. um abraço. Obrigado.